Do Grupo Parlamentar de PS. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretaria de Estado. Sr. Ministro, eu confesso-lhe que depois de quase quatro décadas a fazer trabalho político no interior, eu fico com medo. Medo que possamos estar a usar tanto a palavra do interior que qualquer dia ninguém nos ouça. E eu gostaria também de pedir aos agentes políticos que nós tivéssemos cuidado da forma como estamos a tratar deste assunto. Nós não conseguiremos, de uma vez por todas, de um momento para o outro, de noite para o dia, resolver todos os problemas do interior. Nós o que temos que ter é uma linha política e iniciar um processo que vai demorar tempo, que vai demorar bastante tempo. Mas, Sr. Ministro, a propósito desta matéria, eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse como vamos resolver o problema dos mercados locais. Eu compreendo que nós tínhamos que ter um código de contratação pública, de contratos públicos, que seja um código que implique transparência nas aquisições, que promova a concorrência, mas nós podemos estar a criar um grave problema nos mercados locais se os agentes públicos, especialmente, não tiverem condições de flexibilidade de adquirirem produtos locais. E esse é um tema que as autarquias locais nos têm vindo a colocar e eu acho que o Sr. Ministro poderá ter novidades a dar ao Parlamento hoje. Uma questão última que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro é a perspetiva que nós temos que ter de que não se resolve o problema do aumento da produtividade nem da qualidade da produção portuguesa se nós não tivermos também um reforço da qualificação da gestão. Nós normalmente fazemos sempre um debate em torno da qualificação dos trabalhadores. Mas eu gostaria que o Sr. Ministro também nos falasse sobre a qualificação da gestão muito importante. Muito obrigado.